Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. Poxa vida, hein? Parece que a internet não dá um sossego pra nós, parece que essas pessoas, esses influencers, quanto mais alcance eles têm, pior é o dano que eles conseguem fazer, né? No vídeo de hoje, vou falar aí sobre a Bruna Reis Figueiredo, né? Sei lá como que se pronuncia o nome dela, não sei nem se eu tô falando corretamente. Mas, cara, eu acho surreal o que esses influenciadores estão fazendo, de verdade, mano. Primeiro, pra aqueles que não sabem ainda ou não viram nenhum vídeo meu, estão chegando aqui agora, deixa o seu like, seu comentário aí. Eu moro nos Estados Unidos, né? Há muitos anos. Voltei pro Brasil quando eu tinha meus 27 anos atrás, 27 anos e fiquei lá até meus 31. E, cara, eu sentia na pele essa coisa de julgar ao próximo, essa coisa de tirar sarro do próximo, debochar do próximo quando a pessoa não tem a mesma quantidade, a mesma qualidade de vida que você, quando ela não pode fazer tudo aquilo que você consegue fazer, né? E no Brasil, diferente daqui, existe uma diferença de classe, assim, muito grande. É muito notável, né? Você anda três quarteirão pra frente, você vê um tipo de classe de pessoas, você anda cinco quarteirão pra trás, você vê completamente e parece que você tá em outro mundo. Mas isso tá acontecendo hoje em dia nas redes sociais. As pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm muita influência, estão cada vez mais perdendo o bom senso, na minha opinião, né? A gente teve o caso aí no começo da semana do MC Gui, que, cara, foi muito, muito infeliz com o que ele disse, com o que ele fez. E a forma dele tentar se desculpar foi pior ainda, né? A pessoa não admitir que ela cometeu um erro, não pedir desculpa de uma forma, cara, eu fiz merda, me perdoem. Não, a internet tá chata, eu não sei por que que tão agora caindo todo mundo em cima de mim. E eu achei muito interessante alguns vídeos que eu vi também, que as pessoas demonstraram que o que nós estamos fazendo também é errado, né? Eu expus a minha opinião aqui, mas mais pelo fator da indignação que eu tive com a ação dele. E não querendo destruir ele ou querendo ofender ele, entendeu? Mas a internet, de uma certa forma, a internet por geral, eu estou até me incluindo nisso porque eu fiz um vídeo a respeito disso. Estão fazendo o mesmo tipo de bullying que ele fez com aquela garota, nós estamos fazendo o mesmo tipo de bullying com ele, certo? Porque a gente agora tá destruindo, defamando ele, tem pessoas ameaçando ele, tem pessoas dizendo que vão se encontrar com ele na rua. Tem uns comentários, assim, surreais nos posts que estão fazendo. Não só isso, mas estão divulgando a imagem da garota também de uma forma errada, né? Porque ela não pediu pra fazer parte disso, ela não pediu pra ter a imagem dela divulgada, pra ter a foto dela espalhada pelo mundo, o vídeo dela espalhado pelo Brasil inteiro, mas é isso que está acontecendo. E agora aparece aí a Miss, né? Eu nem sei do que que ela é Miss, não pesquisei. Eu só vi várias posts no Facebook, no Instagram, e ela debochando, né? De uma pessoa que estava fazendo Uber Eats, estava fazendo entrega, e falando da lentidão do cara, como é que ele tá lento, por que a sua comida chega fria. E eu achei aquilo, pô, muito triste de novo, cara. Porque a gente nunca consegue ver o lado bom da situação, o lado bom das coisas. A gente não consegue ver que aquela pessoa tá fazendo um trabalho honesto, né? Tá se dedicando no frio, no calor, ladeira, não ladeira, rua de paralelipípedo, não. Então, fazer Uber Eats aqui nos Estados Unidos, pra vocês terem uma ideia, é a coisa, é uma profissão muito boa aqui, né? Aqui. Eu falo isso porque eu conheço três pessoas que estão fazendo Uber Eats. Duas delas fazem até mais dinheiro do que eu. O Rafael tá tirando mil dólares a mais do que eu por mês. E o Douglas, que trabalha que nem um louco, né? Ele tá fazendo aí quase mil e oitocentos dólares a mais do que eu, que trabalho vendendo carro, trabalho por comissão. Então, tipo, é... Aqui nos Estados Unidos, tem gente tirando muito dinheiro com isso, fazendo Uber Eats de bicicleta. Só que existe uma diferença, né? Aqui nos Estados Unidos, mesmo em Manhattan, não existe ladeiras igual existe no Brasil, não existe ruas de paralelipípedo, não existe pessoas que não seguem as leis de trânsito, né? Porque no Brasil, cara, ou você é atropelado por uma moto, ou você é atropelado por um carro, ou ninguém consegue te ver, na minha opinião, sempre quando eu vou no Brasil, é surreal dirigir pra mim no Brasil, né? Você tem que dirigir por você e mais dez pessoas. Então, eu imagino a dificuldade que deve ser fazer Uber Eats no Brasil, né? Principalmente nas grandes capitais. E aí, você vê uma pessoa que está se dando bem na vida, né? Ela está com status, ela virou miss, né? Do que? Eu não sei. Eu não consigo mais entender o padrão de beleza, porque, na minha opinião, pra você conseguir ser miss, ou conseguir alcançar um status desse, você deveria ter uma beleza assim, excepcional. Eu não acho, não vi essa beleza nela, né? Eu não acho que ela é tão bonita assim. Mas ela é miss, ela conseguiu, né? Isso deve, talvez, ter sido o sonho dela, ela alcançou o sonho dela. E se ela vem de família rica, se ela não vem de família rica, com certeza ela passou por algum tipo de dificuldade, algum tipo de confronto, de barreira, né? Uma pessoa mais bonita que ela, uma pessoa mais talentosa que ela. E ela conseguiu superar isso. Agora, a pessoa esquece no momento que ela alcança o seu objetivo. No momento que ela alcança a glória dela, ela esquece. Ela esquece se ela passou por algum tipo de dificuldade, se alguma coisa aconteceu onde ela teve que superar algo pra alcançar o que ela alcançou, entendeu? E hoje, ela está aí debochando de uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela, que está dando o seu melhor, né? Não importa se, nem sempre a comida chega da forma, da rapidez que a gente espera. Não importa se a comida chega no calor que a gente quer que chegue. O que importa, na minha opinião, é que, cara, existe uma pessoa ali que está dando o melhor dela, que está trabalhando, né? Pra você não sair do seu conforto. Porque o delivery, nada mais que isso. Você está pagando pra ficar na sua zona de conforto, pra não fazer, não levantar a sua bunda de casa e ir lá buscar comida ou ir lá comer no restaurante. E tem alguém que está prestando esse tipo de serviço pra você, que não está por aí pela rua, né? Sendo vítima da sociedade, falando que não consegue nada, falando que não consegue trabalho, e fazendo coisas piores pra conseguir trazer sustento pra dentro da casa ou pra conseguir alcançar aí os seus desejos de ter um iPhone, de ter um carro, de ter qualquer coisa, e vem uma pessoa como essa aí tirando sarro, debochando. E o mais inacreditável é as pessoas que seguem essas pessoas, continuam dando ibope pra essas pessoas e fazem com que elas estejam no status que elas estão. MC Gui, essa Miss aí, essa Bruna, fomos nós que colocamos eles no pedestal, fomos nós que colocamos eles lá em cima, entendeu? Somos nós que consumimos o produto deles, consumimos a música deles e de uma certa forma influenciamos eles a fazer esse tipo de coisa, né? Porque você tem que entender uma pessoa que tem mais de 10, 50 mil seguidores, 7 milhões de seguidores, ele todo dia tem que estar produzindo alguma coisa pra interter todas essas pessoas que seguem ele, entendeu? Só que eles estão se perdendo dentro desse meio de entretenimento, dentro desse meio de buscar chamar a sua atenção, de trazer novidade pra você, entendeu? Cara, o exemplo do MC Gui, ele podia muito bem mostrar pra 7 milhões de seguidores dele, ele podia muito bem mostrar o Universal Studio, mostrar o Sea World, mostrar o lado da Disney que ninguém mostrou ainda, entendeu? E não, o cara quis postar algo pra tirar sarro de uma criança, velho. A mesma coisa a outra, a outra deveria estar curtindo a noite, deveria estar curtindo a vida dela, certo? Com o status que ela conseguiu alcançar, em vez de postar algo produtivo, em vez de postar algo que, pô, sei lá, mostrando a noite, curtindo a noite, não. Ela vai tirar sarro de uma pessoa que está ali trabalhando, que está ali suando, que está ali dando, o seu esforço físico. Ali, esse é um trabalho de esforço físico, entendeu? Porque essas pessoas trabalham debaixo de condições boas, ruins, chuva, sol, não importam, elas têm que estar ali pra ganhar o sustento, pra levar, né, as coisas pra dentro da casa deles e tudo mais. E isso, poxa, isso tem que ser inaceitável no Brasil. A gente tem que se desconectar de pessoas com esse tipo de mindset, com esse tipo de atitudes e ações, porque só assim a gente vai conseguir eliminar bullying, racismo, entre mil e outros problemas que o Brasil tem. Eu sempre falo com todo mundo que eu entre em discussão sobre o problema do nosso país. Na minha opinião, não está nos políticos, não está lá em cima. O problema do nosso país começa de baixo, gente, começa de nós. Se a gente mudar o nosso mindset, se a gente mudar a nossa forma de ver as coisas, a gente vai conseguir mudar a nossa realidade, a gente vai conseguir mudar a forma que o nosso país está, a forma com que a gente está levando essa pequena passagem que a gente chama de vida. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que essa mensagem encontre vocês em paz e deixe saber a sua opinião aí nos comentários.